Fala aí pessoal, Endoogames aqui. Estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui, vamos aqui é... Esse meu PC deu erro, deixa eu dar um ok aqui. Melhor ok, desliga. Eu quero desligar, mas tá. Esse PC, Fala da Mãe, ele... Como eu posso dizer? Eu tava escrevendo um relatório aqui e ele bugou, então... Se fodeu. Tô com muita rava nele. Ai! Como é esse teclado velho? Ai! Ai! Esse... Filho... Batuta! Ah... Puta... Ai! Ai! Matar o rato? Ai! 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 Esse PC tá dando muita raio. Queria saber como que ele não corta a mão. Não sei. Bom galera, vamos aqui começar um duelo... ...não esse viado, hein? Quando eu chegar a 20, eu libero um golpe especial. Meu golpe especial vai levar até 52, hein? Beleza! Agora vamos... Vamos lutar contra isso daqui. Eu só posso usar esse golpe se eu bater meu recorde. Que é... 300. Tenso. Ok. Vou usar o especial agora. Eu só posso usar o especial até 400. Eu só posso usar o especial até 400. Beleza. Tenso. Tenso. Temže. Tenso. Tenso. Tenso.